Olá meus amigos que assistem os vídeos do Chico Web, muito obrigado, mais um vídeo aqui com a Dona Franci Dalva O sureca manda dizer que tá pra ali, é... Nude cintura Nude cintura Ele fala cintura, é sem camisa e fala nude cintura É Estou aqui com a Dona Franci Dalva, estou entregando aqui uma cesta básica no valor de 200 reais E já eu falo o nome do nosso amigo que mandou pra você, viu? Tá bom, e a gente agradece muito, né? Porque aqui nós estamos passando assim, por um período que tá faltando de tudo, né? As coisas aqui em casa É um momento que vocês estão passando, que tá precisando de tudo, por conta que o momento tem que a gente fazer roça E sem trabalhar diária de serviço um pra outro, só na roça dele É, só na roça, direito E aí, se não trabalha na roça dele, não dá conta da roça E se não for trabalhar na roça e trabalhar pros outros pra comprar comida, falta lá na roça dele É, falta lá na roça Na roça, então, for pra roça, falta comida e estamos assim É, é verdade E acaba se apegando com o que tem, né? Que eu soube que até vocês terem que vender arroz, né? Foi Venderam o arroz já quase todo ou venderam todo já? Vendimos todinho o arroz Pra ir se apegando com o que tem, né? Aí chega nessa época, é desse jeito mesmo Aí vende o arroz e tem que comprar arroz Inclusive, eu tô rindo um quilo de arroz, vocês já compraram já hoje? Foi esse aquele arroz ali? Foi o meu menino que pegou lá na conta dele lá E aí Seu menino trabalha no comerça, né? É, tá trabalhando ali na Norte Ração ali Aí, onde ele trabalha, tem as coisas de comer também, né? Uhum Aí, ele disse, mãe, como é que nós vamos fazer? Eu digo, meu filho, a conta sua já tá meio grande lá Mas aí é o jeito de nós pegar aqui Tá faltando as coisas pra nós comer Aí ele Chegou dois quilos de arroz e um quilo de feijão Pra ir ao almoço de hoje Uhum Hoje você almoçou hoje? Hoje? Mas você almoçou? Não, ainda não Tô vendo aqui o fogo apagado Vocês estavam pra onde? Vocês estavam viajando? Vocês estavam a sair? Não, eu tava aqui em casa mesmo É porque eu já fiz Quer dizer, eu já fiz Já um quilo de arroz, né? Uhum Aí, tá aí Então, chegou ele na goreira da roça também Eu tava aguardando ele chegar da roça Pra nós pudermos almoçar Ah, vocês estavam com a comida forte feita ali, né? Uhum Arroz com feijão, né? É, o arroz com feijão É isso mesmo Isso é a realidade, viu? A realidade é essa Mas é isso aí É, enfim Que você falou até pro nosso amigo Adinardi, né? Pra me avisar Por que você não falou pra mim Naquele dia que eu tava aqui Antes de ontem? É porque Depois da hora que você saiu Foi que eu fui me lembrar Eu digo Tony, tá faltando as coisas aqui em casa E eu me esqueci de falar pro seu Chico É porque tá faltando de tudo aqui Tá faltando de tudo, né? Uhum De tudo um pouco É, de tudo um pouco Aí o Tony Aí o Tony tava até querendo vender a moto E aí pra comprar as coisas pra nós comer Vender a moto? Aí vocês iam ficar de pés É, né? Aí o Tony disse assim Se o seu Chicoab não aparecer nesses dois dias Eu vou vender a moto Que é pra comprar o arroz pra nós comer Mas é, vocês venderam o arroz, né? Por necessidade Tiveram que vender o arroz Foi Agora tu tem que vender outras coisas pra comprar o arroz É Pra você comer as coisas assim mesmo É, é verdade Mas a gente torce que dê tudo certo É assim Aqui está uma cesta básica Como ela tava faltando de tudo Aqui tem de tudo um pouco, viu? Uhum Arroz, feijão, café, açúcar Uhum Óleo, massa de milho, massa de arroz Uhum Pra você fazer cuscuz Tem biscoito ali Uhum Aqui do lado pra você ir pro lanche, viu? Uhum Tem de tudo um pouco aqui Uhum São duzentos reais de alimentação, viu? Um duzentos reais de alimentação Por nosso amigo Paulo da Austrália Que mandou pra você, viu? Muito obrigado, seu Paulo Muito obrigado mesmo, viu? A gente agradece de coração Porque não é fácil A pessoa tá passando De uma dificuldade dessa Que nós estamos passando E aí, infelizmente Não é só nós É muitas pessoas por aí, né? É, não acredito Muita gente nessa época de roça Porque fica as coisas Mais difíceis ainda Porque os trabalhadores de roça Vivem da roça E tem que cuidar da roça deles E não pode trabalhar diária Pra outras pessoas Porque senão esquece a roça É, verdade E aí fica na roça Mas falta alimentação de casa E é uma batalha É, verdade É uma luta, viu? Uhum Uma luta diária E as suas necessidades É, verdade Mas a gente Torce muito pra Deus Que dê tudo certo A gente acredita muito É, sim Que vai dar tudo certo E tudo é uma fase, viu? É, sim Verdade Logo passe Logo essa fase passa E vocês estão indo Comendo legumes novos Lá da roça É, sim Foi em Deus Porque eu fiquei sentido Quando o Ednaldo me falou Agora de manhã já é isso, viu? Uhum Que você estava sem alimentação Sentindo atrás dele Mandar recado pra mim Que você estava sem alimentação Eu fiquei um pouco Sentindo com isso, viu? Uhum Mas se tiver Se tiver como Eu faço isso, viu? Uhum Tá bom E aí a gente E a gente agradece muito A você também Que você é a nossa fonte A fonte de nós todos É só a fonte, viu? Eu sou só a fonte Pra dar o recado A nossos amigos, viu? Uhum Assim E aí, às vezes Nessa hora mesmo Que você mandou esse recado Pra mim Que estava passando Por necessidade Uhum Foi o mesmo momento Que o seu Paulo Da Austrália Mandou aí Várias cestas básicas Pra as pessoas Seu Paulo enviou 2.260 reais Como eu já falei Em outros vídeos Uhum Que foi tudo De cesta básica, né? Uhum E a gente fez cesta De 200 reais Aqui está, seu Paulo Uhum E a gente quer falar Nesse momento Que aproveitar Aqui com a dona França e Dalva Uhum Que se você Não viu Todas as cestas básicas Entregue Os vídeos Antes do Natal Mas vai ser Tudo entregue Antes do Natal Os vídeos Podem ir pro A Depois do Natal Mas tudo vai ser Antes do Natal Que é aquele Natal Mesa cheia Viu, Dura? É verdade A gente trabalha Pra isso Pra pessoa no Natal Ter o que comer Entendeu? É verdade Isso é muito importante É sim É mais que o seu Paulo Pediu O Chico Dá a cesta básica Antes do Natal Pra as pessoas Se alimentar No Natal E tal E vai ser tudo Entregue, seu Paulo Pode os vídeos Não ir pro A Antes do Natal Mas as suas cestas Vai ser tudo entregue Antes do Natal A gente agradece muito A seu Paulo E a família dele Toda a família dele A gente Eu desejo um Feliz Natal Pra ele E um Feliz Ano Novo Pra todos os nossos amigos E ao seu Renato Também Um Feliz Natal E um Feliz Ano Novo Seu Renato Muito obrigado Por tudo Seu Renato É o padrinho da obra Seu Renato É o padrinho da obra Ou seu Renato O serviço Tá dando tudo certo aqui Houve um pouquinho De atraso Como a gente Já falou Nos vídeos Houve um atraso Por conta Até das lojas Pra entregar o material Você entendeu? É verdade Eu vou até fazer um vídeo Explicando isso Nos próximos vídeos Que vai ter algumas Entregas Que eu tô correndo Toda hora Pra dar certo Ser entregue Antes do Natal É verdade Mas tem uma possibilidade De nós não mudar Antes do Natal Agora você Ou você Eu quero mudar Antes do Natal Antes do Natal Eu quero fazer Só muda pra ali Você tem muita coisa Pra levar Pra você não tem Não Só fogão Ela já falou Nos vídeos Que tem só o fogão Pra mudar E a gente vai levar Pra ali Bem pra ali assim Aí dá falta Aquela parede Pra rebocar ali E a gente vai A partir Dessa semana mesmo Vai ser tudo feito Essa semana É pra aprontar tudo É pra aprontar tudo Que a gente pode E se houver um pequeno atraso aí Nossos amigos Vão desculpar nós É assim Que às vezes Nem por causa da gente A gente depende De outras pessoas É verdade E aí a gente agradece A todos os nossos amigos Ao seu Renata Seu Paulo A todos os nossos amigos Que nos assistem A gente agradece A todos de coração Pois é isso aí Obrigado Obrigado a todos Convidando nossos amigos E amigas Pra compartilhar Os nossos vídeos Convidando você Que não é inscrito no canal Se inscreva Só de você se inscrever No canal Você já tá fazendo parte Dessa corrente do bem Você já tá dando Uma força aí Pro canal crescer E a gente pede Pra as pessoas Compartilhar os vídeos Até pra chegar em mão De mais gente Que tem vontade De ajudar o próximo E não sabe como fazer É sim É verdade Isso que a gente pede Pra nossos amigos Compartilhar É pra isso E meu muito obrigado Agora vai ficar Dona Francidal Agora vai fazer o almoço E a janta Né Dona Francidal É verdade Aqui está Tem alimentação agora Pra uma semana Duas aí Viu É verdade Dá pra vocês Se aliviada Né É sim E meu muito obrigado E até o próximo vídeo Dona Francidal Tchau Tchau Tchau